Salvações pessoal, estamos aqui no Jovem Eldorado, está rolando um coralzinho aqui galera, vamos mostrar uma parte para vocês. Jovem Eldorado, está rolando um coralzinho aqui, Oh, happy day, when Jesus wants you, watch my sins away. I want to sing and sing and happy day, when Jesus wants you, watch my sins away. Oh, happy day, when Jesus wants you, watch my sins away.